E aí pessoal, sou o Darlene Edson Freitas e você, seja bem-vindo ao meu canal Gente, seu vídeo clicando aqui em gostei e se inscrever no canal, por favor, pra perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram, viu, que é Darlene Edson Freitas pra gente ficar mais íntimo e tal E sim, gente, eu respondo lá no direct, viu? Me manda um direct lá pra você ver se eu não respondo Então, gente, o vídeo de hoje eu vou fazer uma viagem, né, gente? Gente, tipo assim, é muito radical essa minha viagem porque, tipo assim, é do nada Eu sempre vou viajar e pronto, é naquela hora, naquele horário e acabou Eu nunca, tipo, sou de marcas, sabe, gente? Eu sou difícil, né, viajar e hoje eu tenho uma viagem assim bem, bem rápida mesmo Porque eu vou hoje à noite, acabei de chegar do trabalho, né, vou correndo Vou hoje à noite já pra voltar amanhã pela tarde Então, gente, eu vou no interior aqui do Rio Grande do Norte e aqui perto de Natal, acho que mais ou menos uma hora de viagem É lá onde o Juan mora, né, aquele meu amigo, né, que eu gravei o vídeo do Eu Nunca E vocês gostaram bastante, né, dele, pessoal Então eu vou lá visitar ele, vou conhecer um pouco da cidade dele, né, que se chama Santo Antônio Que é mais conhecida aqui no Rio Grande do Norte que é uma cidade da onça Uma coisa assim Eu sempre tiro um andar com ele por causa desse nome Porque eu fico dizendo, gente, que eu acho que as casas lá aqui não é aquelas casas dos flinchos Todas nas pedras Mas é isso, gente, eu vou visitar ele Aí, tipo, eu tô gravando esse vídeozinho, sabe, indo pra lá e tal Vou mostrar um pouco da rotina que a gente vai ter à noite Daí eu vou acabar o vídeo, tá E amanhã eu já começo a gravar o outro dia Que no caso a gente vai pra a loja que ele trabalha Eu vou passar o dia lá nessa loja com ele E vamos ver aí como vai ser, né, esse dia aí E como vai ser essa minha viagem, né, gente Então bora lá, porque eu ainda nem arrumei a bolsa Boy! Gente, é porque eu tô muito atrasado, velho Eu ia costurar a minha bolsa e esqueci Ai, meu Deus do céu É brincar Porque, gente, eu fui lá na casa da minha prima Pegar um café, sabe? Porque aqui eu só tenho mais café Eu queria tomar café de verdade Aí eu ia esquentar um cuscuz aqui Eu fui indo lá Ela me ofereceu sopa Acabei esperando sopa esquentar Acabei esperando a sopa esfriar pra eu poder comer Ai, meu Deus do céu Eu tô bem atrasado, gente Ainda nem arrumei a bolsa Não fiz nada Já é sete horas Sendo que de sete e meia, mais ou menos Era pra eu já estar lá no shopping Pra poder esperar o ônibus pra aí, né Gente, pelo amor de Deus Vocês não tem noção do quanto eu tô atrasado O pop de Juanjura, né Mandando um abraço pra mim Vocês já estavam E olha como eu tô, gente Ainda Eu falei que eu tava me aprontando Mas se Deus quiser vai dar tempo, pessoal Vou aqui, né, me arrumar minha bolsa rapidinho Porque, gente, eu não tive tempo de arrumar dessas coisas aqui No kitnet e tal Então eu vou ter que organizar aqui direitinho Então eu vou com esse short aqui Eu vou levar esse boné também, né Vai que Então eu acho que pra viagem eu vou com essa roupa aqui E vou de chinelo, gente Eu não vou levar a tênis não Não tem perigo Esse short aqui Fiz pra passar nem 24 horas, viu Essa camisa Então eu vou levar isso daqui Mas eu tenho que passar logo em mim Ai, meu Deus do céu Tem que botar na bolsa A bolsa vai toda desorganizada Ai, vou lá Achei esse nesse café aqui dentro Vou ter essa cueca Meu Deus do céu Pronto, né, gente Tô bem pronto aqui Nessa correria Falta colocar esse negócio na bolsa Meu Deus do céu Gente, já é 7h16 Isso era pra eu estar de 7h30 lá na parada Já pra pegar outro ônibus, sabe Porque eu vou no ônibus Parece que é Rio Grande Sei lá o nome Acho que é Ai, tipo Eu vou ter que ir lá pro Natal Shopping Daqui Natal pro Natal Shopping Aí no Natal Shopping É que eu vou pegar outro pra Santo Antônio Que rolê Mas vamos lá, gente Tchau, casinha Tchau, ventador Tchau, panela Tchau, cadeira Tchau, pastinha de dente Tchau, facas E vamos lá, gente Eu tô orgulhadinho Porque eu nunca viajo Eu tô com merda Eu já estou aqui nessa tal parada Vai esperar necessitar o ônibus Eu tô com medo Tá, brincando Porque é uma parada assim tão estranha Só tem uns que vão passando Algumas pessoinhas assim passando E eu tô com medinho É, quase aqui em frente é o Natal Shopping Minha parada Ai, meu Deus Eu tô com medo Porque já é mais de 7h50 Se ele já tiver passado mais cedo Tô toda agoniada aí pra viajar Cara, eu não gosto muito de viajar Ó Ai, meu Deus do céu Ali é o Natal Shopping Pronto Pronto A gente entrou nesse ônibus aqui Na alimentação Foi uma luta Juntos pra poder pegar esse ônibus Porque quando eu vim deixar a rua na parada Alibazona pra correr Ele pegou lá Ah, sabe Na parada lá Ai eu peguei Achei, né Que ele sempre parava Nessa parada que Eu tinha deixado ele Só que não Acho que foi tempo Não acabou Sei lá Aí Eu peguei e fui, né Pra essa parada Que o Juan pegou Da outra vez Que veio pra cá Ele simplesmente O ônibus passou direto Gente Eu tive que correr Mais ou menos De uns 300 metros Pra pegar Esse ônibus Olha, gente Eu já cheguei aqui Liga aí Oi Vai, faça um tour Pelo seu quarto Grande tour Vai, roberto Aí Vou só botar aqui Na parada Que terminou É enorme, gente O quarto dele Meu kit não Até parece também, né Olá Olha, gente Guarda ele como é chique Tem guarda-roupa É coisa que eu não tenho Guarda-roupa Olha Tem uma cômoda Tem uma branca de nevo Ali no chão É de escurar a porta É de escurar a porta Mamãe, te amo Quando eu vi esse coração Só me lembrei Um daquele meme que eu mandei É Ô minha mãe Por que me Por que me tiraste do teu ventre E aí, você vai fazer o que com esse peixe? Mostra a você A porta do meu quarto É igual o meu? Mas a casa daqui vai ser Eu tô pensando em vermelho e amarelo Mas será que isso tudo aí cabe aqui dentro? Tá Mas não cabe Aqui Hoje eu vou passear a água Aqui a cômoda Essa cômoda eu vou tirar Vai ser a banquinha pequenininha do alto Aí esse bicho aqui vai ser ali Assim Essa minha cama, essa parte eu já tenho Eu não vou mudar Só pintar Aqui vai ser um espelho Sem mudo Essa luz aqui é top Ah, isso Mas aqui não é cara Eu já fui ver É Não é cara? É cara? Sim Ah, vou colocar nele Aquelas coloridas Mas é muito certo Deixa eu botar aqui Vai ficar vão cabar, né? É brincando Pronto, gente Agora vamos dormir, véi É Nós jantamos bauru Que ele foi comprar mais a prima E tal Agora vamos dormir E ele me emprestou a roupinha dele, né? Porque Eu não trouxe roupa assim Só trouxe aquele short Mas que é bem, hein? Duro Aí ele me emprestou essa roupa Eu preciso comprar uma camiseta dessa Olha só, viu? Olha só Como valoriza meu corpo O negócio aqui O dorsal Olha como fica legal, gente É brincando Então é isso, pessoal Amanhã Logo de manhã A gente vai pra uma loja Onde é que a família dele trabalha No caso ele vai trabalhar, né? Aí eu vou passar pra ter muito dia lá Então amanhã O dia todo Eu vou ficar gravando pra vocês Tá? Como vai ser o meu dia aqui Em Santo Antônio É brincando Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto